O Ministério da Administração Estatal, Lio Rússi, Secretário do Estado de Desenvolvimento Local, a pesquisa para o curso de habilidade no potencialidade do suco e o posto administrativo CIRA, que pertence ao município de Covalima. Acessora técnica para o projeto de pesquisa e a Secretária do Estado de Desenvolvimento Local, Vanessa Maria da Costa, informa, dados pesquisas em E, se itunam a autoridade CIRA, o plano de desenvolvimento comunitário no revisão do plano estratégico de desenvolvimento municipal e o tempo bem-signalaram. O levantamento, o bolo pesquisa, pode dar o mapamento para recursos no capacidade de ser disponível no município. Então, a minha Rússi Ordem Serviço de Né, Secretária do Estado Orienta, a equipa Ida, que vai ir ao posto roto, a minha intenção é que cobre suco roto roto e atimor laram tomas, pode dar o levantamento dados para recursos no capacidade de ser suco, a minha soma, se fiz suco roto, se fiz aldeia roto, foi o uso da entrevista para dados como recursos humanos, o setor economia, agricultura, pesca, floresta, educação, saúde, como a minha Rússi Ordem Serviço de Né, que vai ir ao serviço daovação do Brasil, também. Se inscreva no canal, ative o sininho. o Conselho Suco Sira e Aposto Suai, preença o questionário o secretário de Estado de Desenvolvimento Local pode ver tudo o seu suco ao longo do desenvolvimento e ao futuro. Para o futuro. O Conselho Suco Sira e Aposto Suai, o Conselho Suco Sira e Aposto Suai, o Lourão Sanul Resensia, Fulan Abril, Dinan Rihunrua, Ruanul Resensat. Moitung, Nere Portazen.